E aí vocês que estão assistindo esse vídeo aqui que falam de 13 de base de gameplay pra vocês E desta vez estou aqui com o meu camaro, não é amarelo, mas é sim, acho que é um camaro isso aqui Bom, antes de fazer essa missão eu quero mostrar pra vocês o quanto eu estou jogando esse jogo Dá uma olhada aqui no progresso 13% do jogo com 4 missões Tipo assim, eu fiz 3 missões na verdade, mas tipo assim Olha só o que eu já fiz, tipo, são boas aqui comparado com os que tem, mas já fiz bastante E essa aqui minha habilidade já estou todas as possíveis liberadas Então eu tenho 2 negócios de habilidade disponíveis E não tenho mais pra onde botar a habilidade, simplesmente, tipo Preciso, opa, isso aqui é um negócio de... De... Online, mas tipo, eu não tenho mais pra onde botar pontos de habilidade Porque eu já libei tudo Eu preciso avançar na missão pra continuar Bora aqui nessa missão metido a iniciar Na última missão o Jordi O Jordi ele ligou Ligou pra gente pedindo, dizendo que a gente tinha que fazer essa missão de carona Então bora lá Onde você estava, foi tudo pra merda Ah cara, foi tudo pra merda Lanta cara, a polícia vai me achar rápido E aqui vamos embora, bora Eu quero o meu Camaro, eu quero o meu Camaro Eu gosto desse carro, esse carro é bonito Enquanto isso é só marcar a posição aqui Ah, bem pertinho mesmo, sai direto Dá uma curva aqui no carro e eu já chego lá Nossa, a polícia vai chegar lá E eu vou ter que fugir da polícia Fugir da polícia é muito chato do senhor, cara Tu tem que, tipo, é bom tu abrir as habilidades Porque aquele negócio de abrir ponte E abrir e fechar o trânsito, bloquear a passagem Ó, isso aqui é abrir ponte E isso é a habilidade que eu abri mais tipo Tipo, começa esse jogo, bora lá Todas as unidades iniciam o rastreamento Bora lá Alcanço fugitivo e ser decretado É, tem que ser rápido Alcanço fugitivo e ser decretado É, tem que ser rápido Eu tenho um tempo de positivo aqui Que eu não tenho mais Não sei se Todas as unidades iniciam o rastreamento CTUF para o suspeito Essa é Essa é Essa é Que é isso? Eu tô sem, tô sem trânsito na cidade Todas as unidades Rastreamento CTUF Deixa eu ir pra cá Opa, que eu vou ser rastreado Por essa besteira que eu fiz Ah, não Ele não tá aqui Não, errado Ele está aqui Todas as unidades A esquadra dará início ao rastreamento CTUF Suspento Esse carro é bonito Só você não foi convidado É um homem morto Eu sou o motorista Merda, por que demorou tanto? Pegou o carro Esse negócio está detonado Não Minhas regras Seu carro Esse é o trabalho Então anda cara, vamos Vamos Eu acho que o Aiden gostou desse carro Por isso que ele escolheu o guardulho Bora lá Bora, bora ver um jeito assim Se a polícia tem uma barreira dele A gente não tem pra onde ir A gente tem que evitar a polícia Siga o plano Eu sei o que estou fazendo Deixa eu só ver o ponto que a gente tem que chegar aqui E evitar barreira O que já é São duas coisas ruins Primeiramente que tem um helicóptero ali Se fosse que tem um carro da polícia Mas o mesmo helicóptero Que o carro da polícia fosse direto Então é melhor a gente voar Entendido As pontes próximas estão erguidas Exceto o ELS Reforço chegando no ELS Acho que o sistema É mais da volta por aqui Vou dar de cara com o helicóptero O helicóptero bem ali Você precisa se acalmar Eles fecharam a ilha Vamos ficar pelos livros Garagens fora de vista Se você vir que eu desliguei o motor E apaguei as luzes Fique quieto Vamos ser apenas um carro estacionado Entendeu? Tá, tudo bem Tá As minhas mãos não param de tremer Já vi um cara levar um tiro na barriga Vários Vários E... Normalmente também era gravar Prova de... Ah, não sei De baixo Esse helicóptero é o principal problema Pra mim não não sei Esse helicóptero é o que eu estou comendo Ai, não tem carro da polícia que droga Não O melhor que parou Para, para, para Para, para A parte de limpar Se a bala não passar direto O dano colateral é bem maior A polícia vai querer respostas O que significa que o seu amigo Vai ser escoltado até o hospital Você disse que já viu um dos tiros na barriga Quantos deles sobreviveram? Sobreviveram? Acho que esse cara precisa dirigir, cara Vamos nos concentrar e te tirar daqui, tá bom? Não, podia sair daqui, cara É igual Então, e aí? Qual o plano? Me fala Você precisa se acalmar Eles fecharam a ilha Vamos ficar pelos becos, garagens, fora de vista Se você ver que eu desliguei o motor e apaguei as luzes Fique quieto Vamos ser apenas um carro estacionado Entendeu? Tá, tudo bem, tá As minhas mãos não param de tremer Já vi um cara levar um tiro na barriga? Vários Fala comigo Eu estou apavorado aqui Talvez o Ed esteja vivo Ele levou um na barriga Dizem que é o melhor lugar pra se levar o tiro, é verdade? Isso pode acabar dos dois jeitos Se a bala não passar direto O dano colateral é bem maior A polícia vai querer respostas O que significa que o seu amigo Vai ser escoltado no hospital Você disse que já viu muitos tiros na barriga Quantos deles sobreviveram? Sobreviveram? Vamos nos concentrar em te tirar daqui Tá bom? O que você é bom? Conseguiu Errado Estamos aqui, conseguimos Vamos encontrar buscados Não vai estagar Mas que merda É Lucky Queen Por que o chefe do clube vai nos encontrar? Ele não vai encontrar com a gente Vai encontrar com você Alguém sabia? Eu juro que não sei o que aconteceu Era pra estar vazio Afinal, é uma fábrica de computadores, não é? Eu me viro e o alarme aciona A polícia chegou lá tão rápido Shhh Quedo Já acabou o fim Pelo menos consegui, não é? É o que importa Com certeza É o que importa É assim que as coisas funcionam Não há lugar para quem fode tudo Ah, eu entendo, Sr. Queen Eu entendo Mas não fui eu que estrago tudo Fique em carro Está tudo bem Certo? Dá? Você chegou A falar com sua mãe? Ligou para os seus amigos? Boa namorada Não, Sr. Eu estava com pressa Isso é bom Muito bom Diga para o seu chefe Que eu volto a ligar Caso eu precise De outra entrega Maldito Lucky Queen Ele manda no Chicago South Club Esses caras se alimentam de Chicago Desde antes de eu nascer Eu estaria fazendo um grande favor A cidade se matasse um deles Mas isso é exatamente O que tenho tentado evitar Porque sempre tem um retorno Isso não pode acontecer de novo E aí, como foi? Já terminou aquele trabalho? Achou mesmo que eu ia aceitar Trabalhar para a porra do clube? Grana é grana Você tem que começar A separar a moral do dinheiro Relaxa, escuta Eu posso te fazer uns arranjos Com o meu cara Ele pode encontrar Trabalhos melhores Se você quiser Ah, tá bom Não sei se vou aceitá-los Mas pode dar meu nome Quem diria não Para uma graninha extra, né? Ah, já que você perguntou O Malre está ótimo Na casa nova dele Eu estou esperando Querem saber Cadê a próxima missão? Bom, se não apareceu alguma missão Vou para minha casa dormir Esse vídeo vai ficar por aqui Já tem um vídeo bom Eu não vou me enlugar muito Eu falei que ia fazer uma missão por vídeo Ah, apareceu, tá aí Bom, então eu vou terminar esse vídeo por aqui Como eu falei Estava esperando a próxima missão chegar Para me concluir esse episódio E apareceu, eu estou me enviando o desafio CT Mobile Não, eu queria aquele desafio CT Mobile, cara Agora, quem estava me enviando Eu não faço a minha ideia Mas beleza Ah, tem o contrato mercenário aqui Obviamente eu vou fazer isso Eu vou fazer em off E é isso aqui Esse aqui por enquanto vai ser o vídeo Eu vou fazer o O Fast Travel para minha casa E... E por enquanto é só isso aqui Esse vai ser o vídeo de hoje Se vocês gostaram desse vídeo Não se esqueçam de clicar no gostei E se inscrever no canal Para acompanhar mais vídeos Lembrando que se você perdeu Algum episódio Na descrição desse vídeo Tem... E lembrando que na descrição desse vídeo Tem uma... Tem uma lista de produção Com todos os episódios E é isso aí Por enquanto é isso Falo para vocês E é isso aí E é isso aí E é isso aí